olhe gente olha a perfeição olha a lindeza que está olhem como está essa coisa linda olhem o tamanho das folhas está lindíssima aqui foi aquela rosa do deserto que fiz a vida lembram nós estamos acompanhando aos poucos médio vagar aqui é já se dá viver de plantas aproveita e segue a gente aí para mais dicas mas olha a lindeza gente e só só água e prontinho é isso aí ó adubo né tem que colocar adubo gente não tem jeito adubação mas olha a perfeição gente linda linda mesmo olha quantos galhos e aí